Nesta quarta, nas novelas da tarde do SBT. A primeira coisa que eu tenho que dizer é que está certo que vamos nos divorciar. Você se apaixonou por tudo que eu tinha. O que eu podia te dar, mas não por mim. Como eu pude ser tão estúpido? É verdade, eu acabei te amando, Arthur. É mentira! Isso é uma grande mentira! Porque você jamais me amou! Eu não posso me casar com você porque não sinto mais o mesmo. Tereza. Tereza.